Fala pessoal, tudo beleza? Então hoje vou mostrar pra vocês aqui Tô aqui passando a Praia da Pontinha Aqui em Araruama A praia é um local muito bonito pra dar uma volta, dar uma caminhada, andar de bicicleta Vou mostrar pra vocês como é que estão as condições da água aqui Aqui tá o pessoal da Canoa Havaiana, né? Eles deixam guardada a Canoa Havaiana aqui É um ponto bem legal aqui da... Dessa área aqui da Pontinha O pessoal anda bastante aqui de Canoa Havaiana Vou mostrar pra vocês aí Aí pessoal, dei uma parada aqui pra dar uma caminhada A vista aqui, vou mostrar pra vocês que vista bonita, da praia Praia da Pontinha Tem um calçadão muito bom aqui pra andar de bicicleta Pra caminhar, andar de skate As crianças andarem de bicicleta Vocês podem ver aí, ó Um dia bonito Vou mostrar a qualidade da água aqui Aqui fica mais próximo ao centro de Araruama Então tende a água aqui ficar um pouco mais escura do que os outros locais Tô dando uma caminhada aqui, ó Aqui tem muita gente que anda... Já falei, mas tem muita gente que anda de estandar pedo Muita gente que faz Canoa Havaiana aqui É um local muito bom pra... Pra praticar esses esportes Lá no Náutico Lá no Náutico, que é lá no final Lá no Náutico tem o pessoal do Kitesurf Que lá tem um vento melhor Vou mostrar a água aqui pra vocês como é que tá Vou descer aqui Vou mostrar aqui pra vocês E aí, pessoal, como é que tá a água aqui na Praia da Pontinha? Tá boa, tá clarinho Tá muito bonito aqui Bem clara a água Só como referência Aí naquela aqui reto É a Praia do Areal Pra cá pra direita Fica a Praia do Centro de Araruama Pra lá, tá Bem cristalino aqui Tá bem bonito Tem uns peixes ali Vou ver se eu consigo pegar pra vocês Tá vendo? Tem alguns peixes aqui Peixes pequenos Bastante peixe aqui Muito legal Aí, pessoal Eu vou Agora vou dar uma andada Até o final da Praia da Pontinha Até aquela ponta lá Que é onde fica o pessoal do Kitesurf Vou mostrar pra vocês lá Como é que é Vou dar uma andada até lá E aí, pessoal Já tô mais próximo aqui da curva Aqui que vai pra Praia do Náutico Onde fica o pessoal do Kitesurf Parei só pra mostrar a água pra vocês Como é que tá aqui Tá bem clarinha a água Bem bonita Bem clarinha Bem clarinha E aí, pessoal Cheguei aqui na curva da Praia da Pontinha Que vai pra Praia do Náutico A Praia do Náutico Deixa eu chegar pra lá Aqui é o ponto Onde fica o pessoal do Kitesurf Podem ver a placa aí Aqui venta bastante Dizem que o pessoal do Kitesurf Gosta desse ponto Vou mostrar pra vocês aqui também A placa aqui Sobre cavalos marinhos Na Lagoa de Araruama Tá ventando bastante aqui Vocês conseguem me escutar Vocês podem ver aqui Fomos encontrados Tem relatos aí De alguns cavalos marinhos Na Lagoa Bem legal Devido a despoluição Aparecer alguns cavalos marinhos Só que esse ponto aqui Já na curva Já a água já tá mais escurecida Porque tá ventando bastante Acho que tá batendo Tá levantando Alguma coisa no fundo É, recentemente Teve alguma dragagem De alguns rios Aqui em Araruama Mas nessa área Próximo Ao centro de Araruama Em alguns pontos Deu uma escurecida na água Como vocês podem ver aqui Só fui virar ali Começar a vir um ponto Onde tava ventando A água deu uma escurecida Devido ao vento aí Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Então pessoal Isso aí Tô voltando aqui Já diminuiu o vento Ali Quando a gente vira Pra seguir pra Praia do Náutico Começa a ventar muito É até interessante O ponto que eu tô Tá um vento normal Mas lá atrás Tô voltando agora Venta muito Então vocês podem ver aqui Que a água já clareou de novo É o vento mexendo ali Parece que tem alguma coisa No fundo Que escurece a água Né É isso aí pessoal Vou sempre postar aí Coisas sobre aqui A lagoa de Araruama Na região aqui Valeu Um abraço aí Valeu A lagoa de Araruama E aí Tchau E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.